Música Como já é tradicional, o Espaço Cultural CEDO abre exposições direto todos os 12 meses do ano. E neste ano de 2015, nós já estamos no 14º ano de exposições no Espaço Cultural CEDO, aqui na Rua Pernambuco 725. Mas a coordenadora desse Espaço Cultural é quem poderá nos dizer que edição é essa de exposição, Ione? Em que número está? Isso, essa é a exposição, as Belezas do Atacama, é a exposição número 156 que nós fazemos aqui no Espaço Cultural nesses 14 anos de atividade ininterrupta. Você esteve junto com a Alice no deserto do Atacama, no norte do Chile, acompanhando uma excursão e essas fotos todas, você esteve junto? Sim, foi uma coincidência muito feliz de eu ter participado do mesmo grupo que a Alice foi. Nós fomos o ano passado, em 2014, um grupo com a KTS Turismo, e foi muito bacana, foi muito surpreendente essa viagem para o deserto. Ficou encantador, né? Nossa, eu... Porque as belezas lá são maravilhosas. São, é uma maravilha, o deserto é uma maravilha, ele é assim, indescritível, é uma viagem que acho que todo mundo deveria conhecer um deserto na vida. E o povo é muito receptivo também, o chileno? Muito receptivo, muito simples, né? Muito acolhedor e... muito acolhedor. Eu gostei bastante, sim. Eles fazem assim com muita alegria, né? Eu também já estive lá e a gente percebe que eles têm prazer em receber o turista. Isso. E no deserto, acho que na simplicidade deles, no meio daquela vida tão rústica que eles vivem, eles conseguem ser alegres e acolhedores, né? Bom, a Alice trouxe essas fotos maravilhosas, é claro que não estão todas aqui. Teve que fazer uma seleção por causa do espaço, a verdade é essa, né? Agora, esses flamingos, como é que ela consegue fotografar daquele jeito, hein? Só ela mesmo falar? Só ela. Só ela. É que ela tem também, além de toda a técnica que ela tem, ela tem equipamentos especiais também, que ela pode captar todas essas imagens lindas. Porque ela é cirurgiã dentista e, nas horas vagas... Ela é fotógrafa. Ela é fotógrafa. E pertence ao Fotoclube de Londrina, né? Isso. E pertence ao Fotoclube, já há muito tempo, né? Eu vou bater um papo com ela, posso? Claro. Obrigada, Ana Paula. Alice, o deserto do Atacama, ele é deslumbrante, ele é convidativo. Pra você que é cirurgiã dentista, mas tem como hobby a fotografia, só que os equipamentos que você tem, são equipamentos que dão aquela profundidade pra pegar um flamingo, pra pegar um pôr do sol. A máquina tem que ser especial? Sempre é bom, né? Essas máquinas comuns, pequenininhas, compactas, não dá essa imagem. Que nem a minha não serve. Não é que não serve. Quando faz um aumento da fotografia, perde a resolução. Então, a máquina melhor, claro, dá um resultado mais agradável. É lente especial? Essas são as máquinas, essas lentes comuns que são vendidas. Claro, tem umas que é tipo teleobjetiva, que pega longe, tem a grande angular que você pega todinho, a paisagem aí. Pega um espaço maior. É, um ângulo maior, né? Um ângulo maior. O que mais te chamou a atenção no deserto do Atacama? Olha, foi essa lagoa onde estão os flamingos. É uma coisa, assim, emocionante de chegar, chorar de emoção. Tão bonito que é. A fotografia não é a realidade. Ela é muito mais bonita que isso. Ao vivo? Ao vivo, 360 graus, é muito mais bonita. Bom, você deve ter feito inúmeras fotos. Isso, muitas fotos. Deve ter feito mais de mil fotos. Então, claro. E pra selecionar pra esta exposição aqui no Espaço Cultural Certo? Foi difícil. Eu pedi pros meus colegas, o Pedro Wagner, o Flávio, o Conceição, pra ajudar a selecionar. Eu levei algumas que eu já tinha selecionado previamente. Aí ele me ajudou a ver quais eram os melhores. Porque depois que a gente começa a olhar sempre, aquilo já fica, embaralha a cabeça. A gente não consegue já selecionar mais. É boa a opinião de um outro. Claro, claro. E meus colegas do Fotoclube são muito bons nisso. É bom participar do Fotoclube? É excelente. Eu cresci muito depois que comecei a frequentar. Eu tinha abandonado uns tempos, depois voltei. Agora eu tô vendo que eu melhorei muito. É contaminado. É verdade. Isso aqui é uma cachaça. Vicia. 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 Eu bati um papo com a Ione e ela falou da população, do chileno lá no próprio deserto. É um pessoal simples, mas ao mesmo tempo receptivo. Você sentiu isso mesmo? Eu fomos numa venda de artesanato. A criança, só pra ter o exemplo. A criança que ela tava carregando chamava Neymar. Nem precisa dizer o quanto que eles adoram brasileiros, né? É verdade. Eles gostam demais dos brasileiros. Bom, e dessa viagem toda, o que foi mais gratificante pra você? Acho que foi essa a vista dos Flamengo. E o grupo foi muito homogêneo, muito bom. Eu acho que isso ajuda bastante na... Pra gente trabalhar junto, um grupo harmonioso. É muito melhor do que ir atritando com alguém, né? Foi gostoso demais. E viajar sempre é bom pra saúde, né? Isso você faz com frequência, né? Faço, faço. Gosto bastante. E eu escolho os lugares onde são mais bonitos pra fotografar, né? E em todos que você vai, em todos os passeios, você fotografa? Fotografa. Nem que não saia nada, mas eu fotografo. Você documenta... Documento. A fotografia é eterna, né? É verdade, né? Faz um bem pra alma. O que mais te gratifica numa exposição de fotografia? Você que tem isso como um hobby, sendo que você é uma profissional da área da saúde. Olha, só pelo fato de você estar fotografando... A momento que você está clicando, você totalmente... Desliga. Desliga totalmente. Você só está com a imagem lá na sua frente. A preocupação é de fazer a melhor imagem. É uma terapia? Nossa! Eu já falei uma vez pra você. Melhor que divã de psiquiatra. Convide as pessoas pra ir pro fotoclube. Olha, o fotoclube é todo sábado, às 4 horas da tarde. Nós conversamos sobre fotografia, que é muito bom. É uma maravilha. Você só tem a aprender. Música... Música... Legenda Adriana Zanotto